Está certinho, ouviram direitinho aí? Sim, deputado. Está ok. 15 minutos estarei presente aí no plenário. Eu e, de forma remota, o deputado Dorgal e o deputado Elismar Prado, a quais eu aqui, mais uma vez, agradeço sempre aí a presteza de estarem presentes, estarem colaborando com essa comissão. E hoje, um dia mais do que especial aí para o nosso colega Elismar Prado, completando aí aniversário, eu desejo tudo de bom e felicidades. Presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de e-mail da senhora Valkyrie de Fátima Rodrigues, encaminhada pelo Fade com as Comissões, sobre a ausência de emissão impressa do certificado de registro do licenciamento do veículo e o alto valor da taxa de licenciamento. A senhora Valkyrie, aproveito para informar que este deputado aqui já entrou com requerimento junto ao governo para poder reanalisar o valor da taxa de licenciamento, uma vez que não é mais necessário imprimir e encaminhar para cada um dos contribuintes. Infelizmente, a resposta do requerimento foi negativa. Eles alegaram que teria outros custos e que o custo do licenciamento não se deveria somente a esta questão. Mesmo assim, nós compreendemos que não se justifica essa resposta. Pois a gente sabe, sim, que há um custo com a impressão, a gente sabe, sim, que há um custo com o envio do documento às nossas residências. Então, sim, teria como reanalisar o valor gasto ali, o valor da taxa e fazer alguma melhoria nesse sentido. Mas muito obrigado pela colaboração da senhora. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 2756-2021, no primeiro turno, deputado Cleitin, e projeto de lei 167-2015, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrade. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso I, do regimento interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones e permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. A presidência determina a retirada de pauta do PL 2756-2021, por falta de pressupostos regimentais. No caso, o deputado relator, que seria o deputado Cleitin, não está presente. Sobre a mesa, projeto 275-2019, primeiro turno, que dispõe sobre a cobrança de tarifa de serviços de vendas de ingressos pela internet. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Bartô. Confirmo que estou apto a ler o relatório e o prosseguirei. Doutor, deputado Arlen Santiago. A proposição é a empífrica que dispõe sobre cobrança de tarifa de serviços de venda de ingressos pela internet. Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, Defesa Consumidor e Contribuinte, e devido ao desenvolvimento econômico, para receber e aparecer no termo do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou, primarmente, a matéria e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A proposição vem agora a essa comissão para análise de imedas, conforme descreve o artigo 102, inciso 4, alínea A, mencionado ao Regimento. O projeto de lei, em análise, tem por finalidade de expor que a cobrança da tarifa de serviços relativa à disponibilização, venda e entrega por meios eletrônicos de ingressos para show, teatro, cinema, eventos esportivos ou qualquer espetáculo via internet, fica limitado a 5% sobre o valor do ingresso. O projeto almeja ainda vedar a cobrança e a venda de ingressos que foram realizadas exclusivamente pela internet, em hipótese em que se presume estar a tarifa incluída no valor do bilhete. Prevê ainda que, além do valor do ingresso e do serviço, nenhuma outra importância poderá ser cobrada do consumidor. De acordo com a proposta, a cobrança da tarifa está condicionada à identificação do encomendante e do destinatário do ingresso, por nome, número de célula de identidade e CPF ou CNPJ. E, sempre que possível, o ingresso ou bilhete correspondente deverá ser impresso com a referida identificação. Propõe que, menos que ao mesmo encomendante, não poderão ser disponibilizados... Desculpe. Disponibilizados mais do que seis ingressos. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, conclui que a matéria se refere à proteção do consumidor, sendo, portanto, de competência estadual nos termos do artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal. Apesar da preocupação do autor, consideramos que a medida, da forma em que foi proposta, pode inviabilizar a prestação de um serviço importante, que tem facilitado a vida do contribuinte brasileiro. Ora, na maioria das vezes, a venda pela internet não se trata de mecanismo único e obrigatório para que o usuário adquira o ingresso para espetáculos ou eventos esportivos, e sim, mera opção, colocada à disposição dos consumidores. Há que se atentar para o fato de que a terceira turma Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1737428 do Rio Grande do Sul, readecou o entendimento anterior mencionado pelo parecer do CCJ e considerou que a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingresso pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual. Dessa forma, apresentamos o substitutivo nº 1, com o objetivo de dar maior transparência à cobrança da taxa de conveniência ao consumidor durante a compra de ingressos pela internet, sem obstar a cobrança de tais valores. Conclusão. Em fato, exposto, somos para aprovação do projeto de lei nº 275-2019, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentável. Artigo 1º. Fica permitida a cobrança da tarifa do serviço na disponibilização, venda e entrega de ingressos para shows, teatros, cinema, eventos esportivos ou qualquer outro espetáculo, desde que na comercialização dos ingressos com o meio físico ou eletrônico, o fornecedor informe expressamente e previamente ao consumidor o preço total da aquisição no ingresso, com destaque para o valor pago a título de tarifa de serviço. Artigo 2. Estabelecimento ao prestador de serviço que infundir essa lei ficará sujeito a sanções previdas no artigo 56 da Lei Federal, nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicável na forma dos seus artigos 57 a 60. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Aproveito aqui para dar boas-vindas ao colega Duarte Bechir, que sempre tem vindo aqui nessa comissão. Ninguém para discutir. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que discordarem se manifestem pelo microfone. Aprovado o parecer. Votação unânime. Sobre a mesa, passa a terceira fase da ordem do dia que compreende ao recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nº 9.630, de 2021, o qual ele requer que seja realizada a urgência pública para debater com a presença do diretor, presidente da Copasa, o diretor-geral da Açai, a metodologia utilizada para definição de tarifa cobrada pelo Serviço de Esgotamento Sanitário, tendo em vista que, quando se trata de EDC, Esgotamento Dinâmico com Coleta, essa corresponde a 25% da tarifa da água, mas, quando se trata de EDT, Esgotamento Dinâmico com Coleta, o tratamento, o percentual de 100% da tarifa de água. Lembrando que as tarifas, para além de alcançar e manter o equilíbrio econômico e financeiro da prestação eficiente do serviço, devem observar o princípio da modicidade tarifária, assim considerando-se o exposto conto com o apoio dos pares da aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, aqueles deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aquele que rejeitar, por favor, se manifeste no microfone. Não havendo manifestação, dou por aprovado por unanimidade. A presidência irá repassar a presidência para o nosso vice-presidente da comissão, o senhor deputado Dorgal Andrada, uma vez que o requerimento é de minha autoria. Assim, repassa a presidência ao Dorgal Andrada e já pergunta ao presidente se eu posso ler o requerimento. Por favor, verificar o microfone do deputado Dorgal Andrada. Está me ouvindo, senhor presidente? Sim, perfeitamente. O senhor pode ler o requerimento. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência no termo do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a prestação de serviço e tratamento do veículo de transportes coletivos para viagem intermunicipal e metropolitana em Minas Gerais. Requerimento número 9.842 de 2021, de autoria, deputado Bartô e deputado Duarte Bechias. Microfone do Dorgal, por favor. Pronto, senhor presidente. Na minha presidência, na verdade, eu agora coloco em discussão, coloco em votação e peço para que os deputados que discordem se manifestem. Para discutir, presidente, desculpe. Para encaminhar a votação. Para discutir. Para encaminhar a votação, desculpe. Quer encaminhar a votação? Encaminhar a votação, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Aqui é um requerimento de minha autoria, junto com o Eduardo Bechir. Uma vez que a gente quer trazer a comissão de transportes para o debate também, já havíamos definido uma audiência pública para debater a questão dos fretamentos, onde a gente entende, sim, que a lei deve ser discutida com as pessoas que estão sendo afetadas, onde elas terão a oportunidade de trazer para nós quais são as suas realidades e como que essa lei pode afetá-los, bem como entender que trazer várias contribuições para a lei. Assim, a gente já havia aprovado antes nessa mesma comissão, porém, uma vez que deputados e colegas entenderam que realmente há grande necessidade para debater isso, e ouvindo o pedido do deputado Duarte Bechir, a gente resolveu fazer a audiência em conjunto com a comissão de transporte, e assim sendo, a gente trouxe esse requerimento para essa comissão, para que seja mais uma vez aprovado, porém, agora em conjunto com a comissão de transporte. Obrigado, presidente. Então, assim, encaminho para voto sim. Obrigado pelo encaminhamento, deputado Bartô. Mais algum deputado gostaria de encaminhar? Não havendo mais nenhum deputado que gostaria de encaminhar, eu coloco em votação e peço para que eles contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Bartô. Obrigado, Doral. Duarte Bechir, quer dar uma palavra para o nosso aniversariante, por favor, Duarte. Senhor presidente, deputado Doga Andrada, Elismar Prado, muito rapidamente, nós temos aí o aniversariante do dia de hoje, vindo lá de Uberlândia, a gente brinca aqui na Assembleia que esses moços, esses jovens, eles nasceram em uma urna, porque são todos muito bons de voto. O Elismar, o irmão também, que já é deputado federal, a irmã que esteve aqui também, é deputado estadual, tem vereador em Uberlândia. Então, é uma família de bons políticos e eu queria cumprimentar em meu nome, de forma muito especial, o Elismar Prado. Além de um brilhante deputado, é violonista, é cantor e compositor e já nos brindou com algumas músicas que fizeram muito sucesso entre nós, os deputados estaduais. Eu queria, Elismar, registrar aqui votos de parabéns, muita felicidade, muita saúde, muita paz, viu? Você, a família, parabéns aí à mamãe, a todos os irmãos da família, pelos brilhantes políticos que vêm de Brasília para ajudar o Estado e hoje também ajudando lá em Brasília através do deputado federal. Então, um abraço a todos, parabéns, felicidades e muitos anos de vida. Agradeço o nobre amigo Duarte Bechir, obrigado pelas palavras, bem como aí o Dorgal, nosso presidente Bartô, enfim, os membros da comissão. Agradeço a Deus a oportunidade de conviver com vocês, nessa caminhada da vida pela convivência e pela convivência também no trabalho, todo o respeito que mantemos entre nós e desejo tudo de bom, viu? Em breve estaremos todos juntos, superaremos esse momento tão difícil aí com a pandemia, mas, enfim, quero agradecer, viu, Bechir, pelo seu carinho, consideração e também faço das suas as minhas palavras para com vossa excelência também pelo grande amigo que é, pelo companheirismo, da mesma forma a todos os membros da comissão, o presidente Bartô e a todos. Obrigado, viu, Bechir. Parece que foi seu aniversário também aí. É hoje também, Bechir? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem? Ontem, é. Ah, sim, mas juntinho. Agradeço aí pela lembrança e quero parabenizá-lo também a tempo, viu, Bechir? Deus abençoe aí, longa vida com saúde, prosperidade, muita paz para você. Obrigado a todos. Um abraço, parabéns aí para você, para toda a família aí, um abraço para o Hélito, na irmã, na Liza e você tem outros parentes vereadores e o Berlândio. É, de fato, uma família de muito sucesso. Um abraço. Obrigado, obrigado. Com a palavra, deputado Dorgal. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os dois deputados também pelo aniversário. Não estive ontem com o deputado Bechir, então estamos a tempo ainda, deputado Bechir. O senhor é um grande amigo, um dos deputados mais próximos que eu tenho na Assembleia, que eu mais gosto, que eu mais admiro. Parabenizar hoje pelo aniversário. o deputado Elismar Prado e dizer, deputado Elismar Prado, que o senhor foi um dos grandes incentivadores para que eu colocasse o meu nome à disposição para participar dessa comissão. Numa daquelas nossas conversas, o senhor me entusiasmou a participar dessa comissão, uma comissão que hoje posso dizer que eu sou muito feliz em estar participando e em ter colocado o meu nome à disposição no momento da definição dos deputados nas comissões da Assembleia. Agradeço também o deputado Bartô, não vou te parabenizar, Bartô, porque não foi seu aniversário nem ontem nem hoje, mas pelo trabalho e pela excelente, brilhante condução da presidência dessa comissão. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Dorgal. Deus abençoe, Dorgal, que faz um belíssimo trabalho. Com certeza, em qualquer posição que eu colocar o Dorgal, ele vai brilhar. Parabéns a todos aí. Agradeço novamente, presidente. Realmente grande aquisição para a nossa comissão. Dorgal, agradecendo ainda mais. Parabéns ao colega Duarte, que já foi ontem presencialmente. Parabéns ao colega Elismar Prado, foi logo no começo dessa comissão. Então, finalizo aqui apenas cobrando que ambos possam meiar o custo da festa e fazer uma festa de aniversário para a gente. Combinado, combinado. Assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Mais uma vez, obrigado a todos. Esse clima aqui entre a comissão realmente é muito bom. E, mais uma vez, desculpe aí pelo transtorno do tempo ter que suspender aqui a comissão. Muito obrigado. Obrigado.